Pela primeira vez você está me vendo num comercial de televisão. Sabe por quê? Porque mesmo satisfeita, a gente pode experimentar coisas novas. Você sabe que eu passei anos fazendo algo que eu adorava, até que eu decidi mudar, mesmo estando feliz. Transformei o meu boa noite em bom dia e tem sido ótimo. Mas voltando ao comercial, eu estou aqui falando da Seara. Porque eu acredito que a Seara tem a ver com boas mudanças. Na vida o bom, o gostoso, não quer o único, né? Existe o bom também naquele lugar onde você ainda não foi, no produto que você ainda não experimentou. Na próxima vez que você for comprar frango, presunto, pizza, salsicha, linguiça, lasanha, compre produtos da Seara. Eu tenho certeza que como eu, você vai se surpreender e descobrir que Seara é tudo de bom. Experimente, Seara. A qualidade vai te surpreender. Seara é tudo de bom. A qualidade vai te surpreender. A qualidade vai te surpreender. A qualidade vai te surpreender.